Tira a música e vem comigo, tá? Vem comigo. Deixa eu botar meu fone. Ok, ok, ok. Tá muita chuva? Caraca, mané. Pera aí, calma aí, calma aí. Fortnite, Robocop. Ah, tá. Robocop, 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 Robocop. Beleza. Salve, salve, YouTube, galera. Por favor, continue usando aí a famosa tag Mamute Live, code Mamute Live. Tudo junto. Loja de hoje, temos a volta do Robocop. O Robocop não vem pra loja há 191 dias. Não é uma skin tão rara, né? Mas é apenas a segunda vez que essa skin vem pra loja, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Faz 191 dias que não vem. Mas ela veio em maio, né? Ela ficou do dia 14 de maio até o dia 22 de maio e depois nunca mais. Só hoje. Tá? Então, temos Robocop, que é a skin que eu vou usar, tá? Porém, temos coisas aqui como, por exemplo, a sortuda. Tá? Essa picareta aqui é maluquice. Ó. A gente vai botar aqui, ó. Fortnite. Cadê? Sortuda. Essa picareta não vem pra loja há 565 dias. Faz aí um ano e meio, quase. Quase dois anos que essa picareta não vem pra loja, tá? Essa picareta aqui pode se considerar uma picareta rara, tá? Assim como essa espinhosa aqui. Porém, eu acho que essa aqui veio antes. Vou até olhar pra vocês aqui. Essa espinhosa eu já tenho. Espinhosa. Tá vindo várias coisas antigas pra loja esses dias. Tá? Retornando. Ó, a espinhosa também 532 dias, tá? Também outra picareta que já faz quase um ano e meio que não vem pra loja do Fortnite, tá? A Instinto. Acho que a Instinto não tem tanto tempo assim, não. Deixa eu ver. É, Fortnite, Instinto. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ahn... A Instinto faz pouco tempo. Esse Guarnição aqui também não faz muito tempo, ó. Deixa eu ver, ó. Guarnição. Não, escrevi errado. Fortnite, Guarnição. Guarnição. Quanto tempo que ele não vem? Ahn... 40 dias também. Irrelevante, né? É... Falaram pra eu olhar aqui a menina da lhama. Deixa eu ver a menina da lhama. Tô desconfiado. É... Fura nuvens. Cara, tem coisa... Tem mais coisa rara aqui nessa loja. A gente vai chegar no fundo do poço aqui. Vamos ver. Vou olhar todas, tá? Porque eu tô sentindo que tem coisa rara aqui nessa loja, tá? É... Além das picaretas, né? Lhamicórnio. Deixa eu ver. Calma aí. Lhamicórnio. 625 dias. Basicamente, dois anos aí, tá? Que essa skin aqui não vem pra loja, tá? 625 dias. Vamos ver a vanguarda escura. A vanguarda deve ter vindo antes. Vanguarda escura. Essa skin da vanguarda escura é linda, por sinal. É... Um ano e pouquinho. 425 dias. Tem muita coisa rara na loja. Eu quero ver essa fura nuvens aqui. Tô curioso. Fura nuvens. Ninguém nem sabe que skin é essa. Caraca aí. 498 dias. Ela só veio pra loja... 4 vezes. Essa é a 5ª vez que ela vem pra loja. A fura nuvens. Olha aí, ó. Mais uma skin. Tô falando, cara. Tem umas paradas aqui... Que faz tempo que não vem pro jogo, cara. Então, dá uma olhadinha na loja. Porque tem várias coisas antigas aqui... Nessa loja de hoje, cara. Várias, 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 várias. Esse Asa Delta aqui, pra quem não sabe... Quando ele desce... Ele desce mirando no inimigo mais próximo. Esse Asa Delta aqui do Tubarão também... É... Maluquice. Esse Asa Delta aqui, tá? É... Vê a robô. A rebeldia. Eu acho que a rebeldia... Não é tão velha assim, não. Rebeldia. Rebeldia. Vamos ver. O Forte Arche não tem nada de novo pra lançar. Então, estão lançando coisa velha. Rebeldia. 574 dias também. Então, você que gosta de skin rara e skin véia... É... É hoje, mané. É hoje. Várias coisas antigas aqui na loja. Tá? Talvez alguma porcaria dessa aqui, não. É... Sei lá. Cruzado, sei lá. Não. É... Talvez o próprio Mordiscadinha Laser. Deixa eu ver. Mordiscadinha... A Laser. Vamos ver quanto tempo. 480 e poucos dias. Tá vendo? Muita coisa velha aqui na... Caiu na rede, velho. Será que caiu na rede e tá velho? Caraca, mano. Maluquice, hein? Caiu na rede. Deixa eu ver. 579 dias. Cara, o que que tá acontecendo, velho? O que que está acontecendo, mano? Falaram aqui que o Forjado não vem a 584 dias. Então, velho... Tá com os V-Bucksinho ainda aí. Que não vão comprometer o seu passe da próxima temporada. Vale a pena dar uma olhada com carinho nessa loja aqui. Eu vou comprar algumas coisas aqui. Tá? Vou dar uma comprada aqui. O que que é um sobrecarregado? Não, não é tão legal assim, não. É... Vou dar... Vou gastar um dinheiro aqui nessa loja hoje, hein. Tá. É basicamente isso. Vou fazer uma mistureba aqui. E vocês vão ver no vídeo. Tá bom? Não se esquece de usar o código MAMUTILIVE. E bora pro vídeo. Aí, galera. Play das coisas véia, mané. Tem o Robocop véio. Tem o tubarão véio. Tô com a picareta véia. Eu sou véio. Você é véio. É tudo véio, mano. Tudo coisa encardida aqui nessa gameplay aqui, tá? É... Mas, cara. Impressionante, cara. Eu não vi uma loja com tanta coisa velha assim faz muito tempo, mano. Muito tempo que eu não vi uma loja com tanta velhice. Né? Mas isso é até a loja da terceira idade, cara. Caraca. A impressão minha é que o som tá estranho. Oxi. Eu desacostumei com o som desse jogo, mano. É lá o que tá acontecendo, mano. Tô achando o som meio estranho. Tô achando mais alto do que antes. Sentindo alguma diferença no som aí, me fala, mano. Pode ser que eu esteja maluco. Vamos ver. Arrumou o mouse? Vamos descobrir aí. Desde que eu troquei a porta USB, não tive problema. Caraca, comprei muito... Comprei mais cura cura do que eu deveria. Comprei errado. Meu Deus, ele parou de usar o escudo. A pressa inimiga da perfeição. Já dizia Rubinho Barrichello. Tá ligado. Tá ligado, né? O Bocop é namorado do surfista prateado. Ele mesmo. Ó, o maluco comprou a skin, viu? O maluco tá com a skin da loja lá. A... A pilota lá. Ah, sei lá. Marília Gabriela lá. Ó. O maluco tá ligeiro. O maluco tá ligado no que é bom. Nas coisas raras. O maluco é as coisas raras. O maluco é esperto. Comprou o bagulhete só porque é raro. É retranca da Suíça. Bom. Se ao menos tivesse um vídeo no YouTube que foi lançado segunda-feira de manhã de um gordo falando que a Suíça ia ficar todo mundo atrás e a gente ia ganhar de um a zero chorado, né? Se ao menos tivesse esse vídeo pra dizer que eu... Que eu não tô mentindo, pra dizer que eu te avisei, né? Mas na verdade tem esse vídeo, né? Eu literalmente falo que a gente ia ganhar de um a zero chorado, né? Mas... Tá. Mas não. O bom é que aqui eu gravo, né? Eu gravo e fica gravado as provas, né? Do que eu falo. Ainda bem que tem vídeos. E o Robocop tá nem aí, irmão. O Robocop tá a milhão. Suíça fez aquilo que você falou, que é defender muito bem. Contra camarões? Contra camarões, por mim, a gente nem entra em campo. Por mim, boto sub-12. Por que que a gente vai jogar contra camarões se já estamos classificados como o primeiro do grupo, basicamente? Pra que que a gente vai arriscar uma contusão? Pra que a gente vai desgastar nossos jogadores pra jogar contra um jogo que não vale nada? Pra gente... Nada! Por mim não entra... Pra mim entrava o sub-15. Botava 11 nego da live aqui, botava no jogo live. Vambora. Camarões, se você quiser, não precisa nem assistir, irmão. Guarda suas energias aí pra... Pra não pegar Portugal. Cara, se a gente botar todo mundo, todas as reservas, e empatar de 0 a 0, a gente não pega Portugal, pô. É só não perder, pô. Cara, o time C do Brasil não pede pra camarões. Todo mundo pede. Entendeu? Então não tem muito... Esse nervosismo. Não tem nada pra... Não tem nada. Absolutamente nada pra ficar nervoso contra camarões, tá ligado? É só ficar relaxado. E... Não perdeu, tá bom. E não tem como perder pra camarões. Essa é a verdade. Com todo respeito do mundo, né? A gente é o Brasil. Tá? É, não tem como. Ah, mas o futebol mudou. É, nem tanto. Calma. Fica tranquilo. Que a gente já tá nas oitavas. E a gente não vai pegar Portugal do Cristiano Ronaldo, que eu sou o melhor. Se eu não sou o melhor, eu sou o pior. Tá? Fica tranquilo. Ok, 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 ok. Robocop tá jogando bem. Acho que é o poder da picareta velha, mano. Eu acho que vai ser Brasil e Uruguai nas oitavas, mano. Eu acho. Ou Brasil e Gana. Eu nem sei o que é pior, mano. Eu acho que... De qualquer forma, o Brasil passa dos dois, tá ligado? Eu acho que Gana seria mais fácil. Tem um cara aqui falando que camarões não é ruim. Ai, eu vivi pra ler um cara e escrever no chat que camarões não é ruim. E que o Brasil vai levar de dois a zero. É, meu irmão. Tá complicadíssimo. É complicado, hein. Eu vivi pra ouvir que camarão é bom. Eu não gosto de camarão nem pra comer, velho. Tem sempre aquele... O professor pardal do futebol, né? Não, não. Camarões é a seleção top 3 do mundo. E vai botar o Brasil na roda, né? Tem sempre o professor pardal, né? Não tem jeito, mano. Aquele cara que vê o que ninguém vê, né? O Mark Zuckerberg da galera. O... O... Sei lá, meu irmão. O Quentin Tarantino da live. Tem como. Esse Robocop gay com essa pica reta ficou top kkkk. Ficou, ficou, ficou. É o... Cara, essa música do Mamãe Assassino é muito boa, mano. Pelo amor de Deus. E também que o Neymar faz maior falta. É, cara. Falta aquele cara ali entre os zagueiros e o volante, né, mano? O Neymar que joga ali, geralmente. Um que ia jogar bem no jogo de hoje. Eu acho que ia ajudar o Everton Ribeiro ali. O Paquetá não tava conseguindo fazer isso. É, faltou um meia ali pra dar o espaço e tal. É, a gente ganhou. A gente ganhou porque o Vinícius Júnior tá voando, né, mané? Foi isso? A gente ganhou porque o Vini tá voando, mano. Everton Ribeiro é velho? É velho? Mas é a Suíça. Não é como se a Suíça estivesse correndo muito. Neymar faz falta. Mas os professores pardais aí do chat, não. Ou mesmo é o nenê do Vasco. Esse é pica. Ganha é bom ou não? Sim, todas as seleções têm seu mérito. Agora, tu querer botar no patamar devagar do Brasil aí... Acho que esse cara vai mamar, hein? Aqui pra ele, ó. Perfeito. Se eu e o Neymar saímos do luxo, saímos. É. Como eu disse, pra ganhar da Suíça de Camarões, não é precisar do Neymar. Se bem que eu acho que foi mais difícil do que eu imaginava, velho. Eu acho que se o Neymar estivesse lá, ia ser melhor. Gana não é boba, não, mané. Gana não é boba, não. Uruguai. Cara, aquela parada. Não tem boba, né? É. Vamos ver. Cara, já foi nove, hein, nessa partida. Já foi nove, hein. Aham. 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 É, o Robocop virando o Exterminador do Futuro. Esquece. Acho que eu vi um cara ali, hein. Vi sim. É um cara em cima do morro ali. Aham. 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 Ih, tem alguém aqui embaixo, já? Tem Ou aquele cara mesmo Pugitivo Minha mira ainda não tá calibrada Por causa do mouse novo, cara Eu tô tendo dificuldade, velho Ainda tô tendo dificuldade, velho Olha Tô tendo que olhar pra mira, velho Onde vem essa porra? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Toma É o Robocop Se fosse hoje a lacração pirava Não, se fosse hoje não existiria mamonas assassinas, né, velho Existiria mamonas canceladas, né Não tem jeito Robocop gay Eu só lembro dessa parte, mano Robocop gay e a sua pistola de plástico, eu acho Um negócio assim, cara De formato cilíndrico Ai, sobe, 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 sobe Ok Toda vez que o boneco sai do carro do Rocket Liga a mira dele, dá uma tremida, mano Muito doido isso, cara Será que essa porra tá safe? Tá, né, mano? Mas era bom ficar lá em cima Ia ficar tranquilão se eu fico lá em cima Tá por aqui mesmo É, Danilo Fezo, muito obrigado Salve, Mamuton Passando só pra te dar dinheiro Porra, que delícia, meu amigo Muito obrigado pelo dinheiro dado aí, cara Te amo Tamo junto, Danilo Obrigadão, cara Vai aparecer no YouTube, hein Se eu ganhar, hein Quem confia no Robocop? A fitinha cacete Cacete? Quem lembra a fitinha cacete Rapaziada, eu só conheço o Bluetooth Hoje em dia O Bluetooth Ele é O Robocop Peguei Disquete Disquete não cabia a música Eu lembro do Disque Man Lembro, cara Disque Man era foda O famoso VHS Tem gente que não sabe o que é um videocassete Vídeocassete? O que é isso? Você batia nos inimigos? Era tipo um videocassetete? O que era isso? Bom Brincadeiras à parte Estou sem shield Isso é um problema Será que tem um... Tem Um minizinho, né Melhor que nada Tem uns barrilzinhos de cura aqui também Aceito também Se não levar tiro Melhor ainda Mamute, comenta sobre o Vovô Olímpico O que é isso? O Daniel Alves? Tô falando sério, mano Sei que porra é essa, não Cara, olha É... Não é por nada, não É, eu falei ontem O cara acabou de falar de Daniel Alves, né Eu falei, cara A gente vai jogar contra a Suíça Pra que botar o militão na direita Sendo que ele é um zagueiro Vai dizer que a Suíça é... A poção... O poçante ataque da Suíça Precisava de um lateral pela direita Um zagueiro pela direita Levou o Daniel Alves pra quê? Se não é pra ele jogar contra a Suíça Que é uma matinha No ataque Porra Levou a porra do Daniel Alves Entrou com o zagueiro pela direita Resultado do jogo Vinícius Júnior teve que jogar sozinho Porra Simplesmente Só teve o jogo pelo lado do Vini Porra O lado de lá Inexistente Porra E a porra do Daniel Alves Tocando pandeiro no banco É, cara Eu falei e repito Eu não gosto do trabalho do Tite Não adianta Nada vai me convencer Que o Tite não é retranqueiro da porra Tá ligado? Não adianta Mas aí ele vai lá e ganha a copa de 1x0 de todo mundo E eu vou fazer o quê? Eu vou calar a boca, né? Então eu vou ficar quieto Mas, cara É foda, tá? É umas paradas assim que, porra Qual o sentido? Sabe? Parece o estilo que ele tirava o Corinthians Mas é óbvio, pô Eu não sei Eu juro pra você Eu não sei como é que ele não convocou o Jorge Henrique Pra jogar pela esquerda Pra ajudar a reforçar a marcação E o Ralph e o Danilo no meio, pô Eu não sei como ele não botou Eu estava esperando ele tirar o Vinícius Júnior E botar mais um volante pra segurar o 0x0 E botar mais um volante pra segurar o Vinícius Júnior É o Robocopinho O cara tá em cima do prédio aula ali Tá vendo? Mamou pro Robocop, pai Vai, Robocop, dá a pescada Cadê a pescaria? Vapo, 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 vapo Do Robocop gay É isso Deixa o like, se inscreve Tamo junto É nóis que voa, bruxão Vapo, 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 vapo... Tchau, tchau.